Boa tarde grupo da chuva, aí a chuva vai para as bandas de São Fernando já gente Ó essa outra aqui é mesmo naquele giro ali do Saboeiro Já teve uma chuvinha aqui no Baixê, aqui nesse setor aqui Ó o Nascente aí como é que tá Nascente tem preparação aí gente Pé e ponto Olha aí já é descendo para o lado do norte de São Rafael Tem preparação para todo canto, para a banda de Paraú Tem preparação para todo canto Essa serra aí é a serra das poças Aí o Jucurutu lá embaixo Olha o Jucurutu Esse aqui é o lugar Olha aí, as massas, as calcinhas Isso aí é os prédios das massas e das calcinhas Certo gente, aí os prédios das massas e das calcinhas Certo? Da esquerda é das massas Da direita é das calcinhas E essa serrinha aí, baixa É o brejo de Jucurutu É o ADQ de Mané Aí tem essa das pontas e tem essa serrona grande Florânia é mesmo aí nesse giro aí gente Nessa ponta aí Certo?